Fala galera, beleza? Hoje é dia de fazer review pra vocês aqui do mini PC Ryzen 9 5900HX Que é o mini PC mais brutal que a gente pode ter no mercado hoje, eu vou explicar isso pra vocês, o porquê Então já deixa o seu like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito Ajuda muito, compartilha o vídeo com seus amigos porque vai ter muita informação aqui que vai ser bem importante O mini PC é show e nós vamos falar aqui agora pra vocês todos os detalhes do porquê disso Primeiramente porque ele é minúsculo né galera, cara o mini PC é muito pequeno Você pode pôr atrás do monitor se você quiser e ninguém nem vai ver que esse bicho tá ali né Então você pode colocar ele atrás do monitor, você pode colocar ele embaixo da sua mesa Pendurado assim né, de lado, do jeito que você quiser pôr na parede Ele vem inclusive com um suporte e você pode utilizar esse suporte pra fazer essas coisas tá Já vem com ele na caixa, o que é muito legal Esse mini PC que é o S500 Plus, que também tem da Morfine, provavelmente já pode ter ouvido falar da Morfine Esse eu comprei na TopTone, na loja TopTone, mas é o mesmo mini PC tá O que acontece é que uma loja ou outra, um fabricante ou outro põe a sua logo em cima, mas é o mesmo mini PC Você pode comprar ele a partir de R$3.000 sem SSD e sem placa de rede, sem memória RAM Aí você pode comprar ele já prontinho, já com Windows instalado e todas essas peças juntos Por R$3.700 por exemplo, com 16GB de RAM, SSD de 512GB NVMe E aí você também vem com a placa de rede no meio dessa configuração aí Que é um custo muito, muito baixo pra um PC com tanta potência E você pode adquirir, obviamente, se você quiser e ajuda muito a gente também Pelo nosso link, você entra aí na descrição que o link sempre tá lá, beleza? Bom, esse mini PC ele é muito pequeno, mas ele tem uma estrutura muito boa pra você fazer upgrades Ele tem dois slots M2, tá? Onde você pode colocar dois SSDs, tá? M2 NVMe Ou você pode colocar em um deles, olha que bizarro, tá galera? Pra começar a bizarrista desse mini PC Ele já tem dois slots pra SSD M2 e você pode utilizar um desses slots pra ligar uma placa de vídeo externa Exatamente isso Então se você comprar esse mini PC pra trabalhar ou pra jogar, ele é a opção ideal, tá? Por quê? Porque você pode instalar a placa de vídeo que você quiser ali, cara Isso é muito bizarro e vai funcionar e você vai poder jogar o que você quiser nesse mini PC Se você não quiser instalar ou não tiver dinheiro pra fazer isso na mesma hora Você pode utilizar ele mesmo pra jogar, porque a GPU integrada da AMD que vem nele é extremamente eficaz E é impressionante o desempenho que consegue entregar com baixo consumo de energia, né? Então, mesmo que você não instale de imediato uma placa de vídeo, você consegue jogar nele E eu vou falar disso pra vocês mais pra frente Então você tem dois slots M2, um deles você pode ligar uma placa de vídeo E você tem também mais um slot pra você ligar SSD SATA, beleza? SSD ou HD normal SATA E você pode colocar todos eles dentro do mini PC sem problema nenhum, que cabe tudo ali Impressionante No sistema de dissipação de calor ali, ele é bem eficiente, né? É um sisteminha com três hitpipes, se eu não me engano Eu mostro ele todo por dentro, instalando peça no vídeo de unboxing Então, recomendo que você assista o vídeo de unboxing Se for o caso de você querer ver ele interno, como desmonta Vale muito a pena, entra lá no vídeo de unboxing, vou deixar aí no card, tá? Então ele tem ali um sisteminha de dissipação muito legal E esse sistema de dissipação de calor dele consegue manter a GPUzinha dele, né? Integrada, funcionando em 100% com a frequência máxima de funcionamento, né? Então, você consegue ter um desempenho bem legal pra jogar por causa disso, né? É bem eficiente ali o sistema de dissipação, tá? Na hora de você fazer teste de benchmark, se você utilizar todos os cores Ele vai ficar com uma frequência máxima em torno de 3.5 GHz Vale destacar pra vocês que eu troquei a pasta térmica dele Coloquei uma pasta térmica da Cooler Master, né? A Master Gel Maker, se não me falha a memória agora Deixa o link aí na descrição também pra vocês Melhorou o desempenho do mini PC em torno de 10% a 12% Eu coloquei ele na parede da minha mesa, né? Coloquei ele na parede da minha mesa também melhorou o desempenho Por quê? O que que acontece? Quando ele tá em cima da mesa, ele fica lacradinho ali A parte de baixo fica lacradinho em cima da mesa Se você coloca na lateral, o suporte deixa ele meio afastado da parede, né? O que faz um fluxo de ar melhor ali na parte de baixo dele Então eu tive um ganho de desempenho ali de quase 10% também assim Então vale a pena você dar essas olhadinhas ali Que você consegue aumentar o desempenho do mini PC ali em torno de 15% a 20% Só trocando a pasta térmica e deixando o fluxo de ar dele ali melhorado, tá? Ele tem um acabamento, uma construção muito legal É feita de metal e vidro Pelo menos a tampa me pareceu muito vidro Se não for vidro é acrílico, mas me pareceu muito que é vidro, tá? O mini PC realmente é pensado nos mínimos detalhes Pra te entregar uma experiência muito legal Ele tem tipo C na parte da frente E esse tipo C também suporta passar imagem, né? 4K 60fps Também passa carregamento rápido pro seu celular Se você utilizar essa porta Tem duas portas também USB na frente, normal, USB-A E tem mais 4 portas USB na parte traseira Tem muita porta USB, total 7, né? Contando com a tipo C Tem HDMI 2.0 Tem DisplayPort 1.4 Então você consegue utilizar no HDMI 4K 60Hz E no DisplayPort, acho que 4K até 120Hz, tá? Eu testei aqui, o máximo que eu testei foi 2560x1440x144Hz Que é o monitor que eu tenho aqui Então rodou perfeitamente Funcionou normalmente aí no HDMI Inicialmente eu coloquei um SSD Que eu já tinha, né? As peças que eu coloquei nele eu já tinha Eu não comprei ele pronto Com as peças instaladas Mas eu acho que tá valendo a pena 700 reais por 16GB de RAM DDR4 Pelo SSD de 512GB E mais uma placa Wi-Fi É barato Vale a pena você comprar tudo junto Nesse caso desse mini PC Ficou com um preço bem legal Vale a pena você comprar ali Já vim prontinho pra você Mas se você não comprar Você já tiver peças Ou você quiser colocar peças da marca que você quiser mesmo Bom, aí você fica ao seu critério Eu acho legal pra você colocar memórias RAM De clock mais alto Porque a GPU integrada da AMD Ela usufrui muito de memórias RAM Com um clock mais alto Então se você quiser colocar memórias De 3200MHz Vale a pena Porque as que vem no kit dele padrão De fábrica Se você comprar Elas vêm de 2666MHz Igual as que eu coloquei Sinceramente Se você for falar em desempenho E preço Ele é uma opção melhor Do que aquele outro Core i9 Que eu tinha, tá galera? Por quê? Se você comprar aquele mini PC Core i9 Pra jogar Você vai ter um desempenho imediato Melhor do que o mini PC Ryzen Porém, pra trabalhar O Ryzen já se sai melhor Desde o primeiro momento Porque o Ryzen 9 5900HX Ele é bem superior Em termos de desempenho Ao Core i9 De oitava e nona geração Então ele é um processador brutal E é o melhor disponível Nesse mercado de mini PCs hoje É esse com o Ryzen 9 Porém, aquela questão Do outro mini PC É que ele não tem como Você trocar a placa de vídeo E nem você tem como utilizar Placa de vídeo externa nele Então, o que acaba Aqui, você vai pagar 500 reais mais caro nele E o seu desempenho Vai ser travado naquilo ali Tá? Você nunca vai poder Melhorar o desempenho gráfico Naquele mini PC Já nesse mini PC aqui Com o Ryzen Você pode instalar A placa de vídeo Que você quiser nele Depois fazendo um upgrade Então você pode botar O mini PC Atrás do seu monitor Ou debaixo da mesa E você coloca em cima da mesa Só a placa de vídeo Que provavelmente Vai ter o dobro do tamanho Do mini PC Tá? Mas, cara Vai dar pra você jogar Jogos Taxa de frame exotificante Exotificante Gráfico alto Do jeito que você quiser De acordo com o seu bolso Então, pra você ter um Ryzen 9 Com essas specs Por 3,700 É muito, muito, muito barato É bizarro É um custo-benefício Animal Monstruoso Não tenho palavra Pra explicar Tá? Então, eu já estou Utilizando ele aqui Há cerca de duas semanas Uma semana e pouca Dois semanas Já usei pra tudo Pra jogar Trabalhar E vou dar um feedback De desempenho Aqui pra vocês Agora Eu estava usando Pro Windows 10 Tentei atualizar Pro Windows 11 Não consegui Estava dando erro Eu acho que era Por causa do meu Windows Mesmo Que não queria atualizar Era problema nele Mas ele tem TPM 2.0 Então você pode Instalar o Windows 11 Foi o que eu fiz Criei um pendrive de boot Instalei o Windows 11 Tá rodando lá Lindo, maravilhoso Extremamente fluido Tô falando muito rápido Nesse vídeo Porque senão vai ficar Muito grande Mas então Desempenho Falando em questão De benchmark Eu já deixei No vídeo de unboxing Mas eu vou deixar Aqui na tela Pra vocês Os resultados De benchmark Trocando do Windows 10 Pro Windows 11 Não houve melhoria Só houve melhoria Mesmo como eu falei Trocando de lugar Colocando um lugar Com fluxo de A melhor E trocando a pasta técnica Troca de Windows Não me trouxe Mais desempenho Em benchmarks Nem em jogos Tá? Resultado de jogos Deixa eu pegar uma colinha Aqui pra falar Pra vocês rapidinho Alguns Alguns eu deixo aí Na tela Tá? Então vamos lá A gente tem aqui Com gráfico integrado Da AMD Rodando com memórias De 2666 MHz No Dota Em Full HD No médio 115 FPS No alto 75 FPS No máximo 70 Fortnite No baixo Em Full HD 65 FPS No médio 58 FPS E no alto 23 FPS Então Fortnite Em Full HD No alto Não dá pra jogar Com a GPU integrada Assassin's Creed Syndicate A gente consegue jogar Em 720p No gráfico baixo A 40 FPS Mas foi um jogo Que me impressionou No gráfico Porque mesmo Em 720p Eu usando um monitor De 31 polegadas E meia E no gráfico baixo Ainda tava com um gráfico Muito bonito E perfeitamente jogável Então eu achei Que aqui a resolução 720p Realmente não Não estragou A jogabilidade Horizon Zero Dawn Também dá pra jogar Em 720p No gráfico baixo Fica 35 FPS No Assassin's Creed Fica 40 FPS Eu acho que eu esqueci De citar Então nos jogos Mais pesados Talvez você tenha Que descer a resolução Pra 720p Mas na grande maioria Dos jogos básicos Se você não for gamer E não for colocar Uma placa de vídeo Externa Você vai conseguir jogar De 60 FPS pra cima Como eu já citei aqui Exemplos Então é de boa demais Pra você jogar Se você for um jogador casual Se você for gamer Ferrenho mesmo Aí você investe Na placa de vídeo E aí você vai ter Desempenho surreal Porque processador Aqui é de sobra Nos jogos A maioria das vezes O processador Não passa de 20% De uso Não chega a 30% Então sobra demais Processador pra jogar Tá? Então você instalando A placa de vídeo Vai ficar show de bola Falando em trabalho Pra você utilizar Photoshop Premiere Ou escambar O que você quiser Não falta desempenho Mesmo sem você Colocar uma placa De vídeo externa Somente com gráfico Integrado Você consegue rodar Tudo Na mais perfeita Fluidez Excelente mesmo No Adobe Premiere 19 Tava bugado Não tava conseguindo Desempenho Porque o Adobe Premiere Realmente não tava Otimizado pra utilizar Essa plataforma Já no Adobe Premiere 2022 Pro Aí eu consegui rodar Fluidez extrema Preview Em 4K Com resolução máxima Sem nenhum engasgo Mesmo aplicando efeitos Mesmo corrigindo cor Então é Cara Edição de vídeo Tá maravilhoso Tá inclusive melhor Do que o Core i9 Que eu usava Que tinha GTX 1650 O preview Tá mais rápido Lá no outro Em 4K30 Eu tinha que usar O preview Na metade Pra que ele ficasse 100% fluido Esse aqui Eu coloco Preview Em 4K30 Na resolução máxima E fica sem engasgo Se eu coloco em 4K60 Aí dá um engasinho Na resolução máxima E eu jogo Pra resolução média Metade da resolução No preview Aí funciona perfeitamente Isso sem proxy Tá galera Se você colocar proxy Aí Não precisa nem explicar nada Vai ficar assim Absurdamente fluido Pra você renderizar Em 4K Demora Um pra um Um minuto de vídeo Vai renderizar em um minuto Isso se não tiver efeitos E correções Essas coisas Se tiver transições Efeitos Correção de cor Geralmente demora 1 minuto e 25 segundos Pra renderizar 1 minuto de vídeo Né Então Um vídeo sem correções 10 minutos 10 minutos pra renderizar Um vídeo com correções 12 minutos Pra renderizar um vídeo De 10 minutos É extremamente satisfatório Um tempo de render desse Em 4K Estamos falando de 4K Vale lembrar pra vocês Tá Quando eu instalei O Windows 11 nele Que iniciei Tudo Tudo Absolutamente tudo Funcionou perfeitamente Sem precisar de nenhum ajuste Iniciou já funcionando Absolutamente tudo Inclusive a porta P2 Pra som Funcionando também Perfeitamente Resumindo Eu não tenho Absolutamente Nada de mal Pra falar desse mini PC Muito pelo contrário Eu acho que se você Quer custo-benefício Pra trabalhar E dar uma jogada De vez em quando Não existe Nenhuma opção melhor De custo-benefício Porque ele é 500 reais mais barato Que o outro mini PC Com core 9 Então Nessa opção aí Ele já te entrega Melhor desempenho Pra você trabalhar E um desempenho legal Pra jogar Economizando 500 reais Se você quiser Futuramente Comprar uma placa de vídeo Pra você jogar também Like a Gamer Mesmo Pro Ele ainda também É uma opção melhor Do que o outro mini PC Porque ele serve Pra você colocar Uma placa de vídeo externa E funcionar com ele Isso vai de acordo Com o seu bolso Então É a melhor opção Que existe De mini PC No mercado Na minha opinião Hoje É esse Com Ryzen 9 5900HX Tem outras marcas Como a B-Link Por exemplo Fazendo outro mini PC Mas ali você não vai ter Desempenho superior a esse Você pode ter um design Diferente ali Alguma coisa Diferente ali Na construção Da case Dele Ou disposição De quantos SSD Você pode pôr Essas coisas Mas esse mini PC S500 Plus Pra mim Tá mais do que perfeito Vale a pena Demais Mesmo Tá galera Tô extremamente Satisfeito Feliz Com esse mini PC E vai ser meu mini PC De trabalho Que sá Depois eu compre Uma placa de vídeo Pra colocar nele Vai ficar muito legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Compartilha com seus amigos Deixa o like Se inscreve no canal Se quiser comprar Um mini PC desse Compra no nosso link Que ajuda Já falei isso pra vocês Lá também tem várias opções Desde Ryzen 3 Tá Por 1600 reais Até Ryzen 9 Por 3000 reais Vai depender do seu bolso Tá bom E a necessidade Que você tem de desempenho Tamo junto Fiquem com Deus Valeu E até o próximo vídeo